Tô virado há um mês pra curar o problema Mas tudo isso foi casado e esquecido Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em conclusão Já fiquei, já namorei, já casei, me casei Mas foi nessa passagem que eu me amarei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Eu tô virado há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de um esquema Os comentários tão rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em conclusão Já fiquei, já namorei, já casei, me casei Mas foi nessa passagem que eu me amarei Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Ah, 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 ah Eita, porra, gente! Porta da pressão! Empurra, empurra! Bota o cinto, vida, que tá balançando o coração Balançar, balançar, balançar o paredão! Chama!